E nesta manhã foi realizada no Centro de Convenções de Pirapora uma comemoração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa. Várias atividades fizeram parte da programação. Veja na matéria de Fernanda Freire. Hoje foi comemorado no Centro de Convenções o Dia Internacional do Idoso. Hoje, dia 1º de outubro, é comemorado a nível nacional o Dia Nacional do Idoso. Foi uma lei criada e instituída em 2006 por meio de um decreto da Presidência da República, onde volta-se o olhar para a questão da pessoa idosa. É um momento também de valorização dessas pessoas, a contar pela questão da sua experiência, memória oral, dentre outros, como a questão da vivência. Então é um momento de envolvimento das gerações, aqui no Centro de Convenções, onde nós estamos dando essa abertura aí. E também, durante a semana, nós vamos ter outras programações. Pirapora conta há 15 anos com a Associação da Melhor Idade, que dá todo o apoio para os idosos piraporenses, através de inúmeros projetos voltados para a terceira idade. A Associação da Terceira Idade, ela tem um trabalho voltado a cerca de 15 anos para o idoso piraporenses. Entenda-se, idoso, todas aquelas pessoas que têm idade igual ou acima de 60 anos de idade. É vado lembrar que o projeto, ele não é restrito apenas a esse público. Nós começamos a receber a partir de 55 anos. Os idosos que participaram do evento relataram a sua experiência nesta nova fase. Essa melhor idade é uma bênção. Na vida daquelas pessoas que procuram participar desses eventos, eu mesmo não gostava, mas do dia que eu comecei a participar, tem sido para mim uma bênção. Graças a Deus, estou com 77 anos, com pleno vigor, com saúde e disposto para tudo, sabe? Então, essa terceira idade, se a maioria daqueles velhos que ficam em casa sentados em ansiosidade, se procurassem que tenham mais vida, porque a vida nossa, nós não podemos ficar de braços cruzados. Temos que, primeiro, agradecer a Deus pelo que ele tem nos dados de saúde e procurar viver. O senhor tem uma vida ativa, pratica exercício ou faz atividade? Faço atividade toda semana, duas vezes na semana, se terça e quinta, pela saúde viver. E você acha importante? É bom, o melhor que tem é fazer um exercício, ficar parado e ferrugem as pernas e daqui a pouco não anda mais. Tem que se movimentar, né? É, tem que se movimentar, se não se movimentar, acaba cedo, né? A vida é longa, tem que aproveitar ela, né? Apesar do preconceito que os idosos ainda sofrem nos dias de hoje, a vontade de passar a experiência e ensinar valores é maior. A gente sabe que a nossa sociedade ainda é um pouco preconceituosa, é um pouco individualista. Você já sofreu preconceito por ser idosa? Já, né? De vez em quando acha um que fala assim, né? Acha que a gente tá velho, tá pagando pedágio. Mas eu considero muito, sabe? Tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra aprender. E espero também que os jovens, todos que estão aí, né? Chegando igual eu tô, que chegue alegre, satisfeira e contente, né? Com tudo, e possa fazer também alguma coisa, que eu acho que a gente tem muita coisa pra fazer. O prefeito Léo Silveira destacou que qualquer violência que agride a pessoa humana deve ser repudiada. Qualquer violência que atenta contra a dignidade da pessoa humana tem que ser denunciada, tem que ser reprimida. E há casos que precisam ser também punida, porque o nosso compromisso tem que ser com a vida e com a dignidade. Um abraço a todo mundo que tem 60 anos ou mais nesse dia 1º de outubro e que a gente seja feliz. E nós sejamos capazes de mostrar a nossos filhos e netos e amigos e a essa geração nova, de que a gente pode sim ser muito feliz em qualquer tempo da vida. A programação destinada aos idosos continua durante a semana. Amanhã nós temos uma missa lá aos idosos. São pessoas que às vezes não podem se locomover naquele espaço. Então nós vamos levar uma atividade ali. Ela se encerra no sábado. Na quinta-feira vai ser um dia bacana e eu convido todas as pessoas que estiveram nos assistindo nesse momento para participar conosco da Caminhada Saudável. É uma caminhada orientada, proporcionada pela Prefeitura e o Sete Senat, envolvendo a população idosa para sensibilizar sobre a questão da caminhada, que é importante na vida das pessoas idosas e na vida de todos nós também. E na sexta-feira, com o apoio da Cedro Norte, nós vamos ter a abertura do Clube da Cedro para receber os idosos para um grande momento de interação com os jovens, com a família. E sábado nós vamos encerrar com um grande bingo no Cidflor.